Mais eficiência nos gastos públicos. Uma central foi criada para centralizar a compra e a contratação de bens e serviços do Poder Executivo. A ideia é padronizar procedimentos e ampliar o controle e a fiscalização das compras federais. Todas as passagens utilizadas pelo governo federal para viagens no Brasil vão ser adquiridas pela Central de Compras e diretamente das companhias aéreas. O sistema desenvolvido pela Central busca os melhores preços diretamente nos sites das principais operadoras de voos nacionais. O projeto piloto tem como base as compras de passagens do Ministério do Planejamento. O sistema deve garantir maior possibilidade de fiscalização e economia nas compras. Teremos um ganho, uma economia bastante grande e um controle, uma gestão que hoje nós não temos. A Central de Compras, que é subordinada ao Ministério do Planejamento, foi criada em janeiro deste ano e já executou vários projetos, como a aquisição de imagens de satélite necessárias, por exemplo, para controlar o desmatamento na Amazônia. A compra de passagens aéreas nacionais sem intermediação de agências de viagens, que começa a ser testada agora, deve estar totalmente implementada até o fim do ano. A Central de Compras vai ser responsável pela aquisição de bens e contratação de serviços de uso comum aos órgãos da administração direta do Poder Executivo, como trabalho de portaria e material de expediente. Além de eu trazer o que tem de melhor, eu vou ter um preço menor, uma qualidade muito superior.